Amigos do Cangas na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, voltamos para mais programas em casa. Eu gosto dos programas em casa porque nós podemos trabalhar com calma, mandar recados e etc. Como, por exemplo, o recado que agora, no mês de maio, nós teremos o segundo simpósio do Cangas na Literatura. Quem já assistiu o primeiro simpósio sabe do que nós estamos falando. O mundo será 12 palestrantes e um filme. Serão 3 palestrantes por noite, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira um filme. E começa dia 13. É 13, 14, 15, 16. Palestras, 17, um filme. Em breve estarei divulgando aqui com vocês a programação oficial. Tem algumas coisas ainda que estamos coordenando. Gostaria muito também que vocês comprassem o nosso livro 77, 15, 32. Logo, logo já vai estar acabando e logo, logo vocês estão pedindo aí, querendo o livro. Entre em contato pelo número que está aqui na tela ou pelo WhatsApp. E aí nós entraremos em contato com vocês. Entre em contato e nós retornaremos. E mostrarem a vocês o caminho, o melhor caminho, para que o livro chegue até vocês. O que é que eu vou trazer hoje? Fotos. Acho que um dos programas que mais vocês gostam são programas que nós trazemos fotografias raras, fotografias que realmente tragam uma certa importância para nós. Muitas vezes fotografias que vocês nem conheciam. Eu, ontem à noite, eu fui dormir com uma coisa na cabeça, assim. Fui pensando. Caramba, existem milhares e milhares e milhares de livros e com muitas fotografias repetidas. que tenham alguma relação com o cangaço ou não, mas que tenham relação com a história em geral. Às vezes, nós temos fotografias de determinado acontecimento, tipo assim, Segunda Guerra Mundial. Mas aí você pega um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, um livro, às vezes, que foi lançado em alemão, em inglês, não chegou no Brasil, etc. E nesse livro tem uma única foto, tem centenas de fotografias, mas tem uma que é inédita, que só tem naquele livro ali. E não se repete em outros livros. Então eu pensei, será que isso também acontece com os livros do cangaço, o livro daqui do Nordeste? E, cara, eu, em menos de dez minutos, eu saí pegando assim, tipo, pegando esse livro aqui, olhei aqui, pegando aquele. E eu tirei uma fotografia de cada um desses dez livros e vou colocar aqui na tela para vocês, um a um, eu vou falando do livro e tal. Eu quero que vocês, nos comentários, né, vocês que estão inscritos, quem não está inscrito, se inscreve. Eu quero que vocês deixem nos comentários, que vai ser da 1 a 10. Aí vocês colocam assim, eu conheço todas as 10, eu não conheço nenhuma. Eu conheço a 1 e a 5, eu conheço a 2 e a 7 e a 8 e tal. Eu quero que vocês me digam a que vocês conheciam. Obviamente, se vocês disseram que as que conheciam, eu já vou saber as que vocês não conheciam bem essa foto, ok? Vamos lá. Primeiro livro aqui, que não deixa de ser também indicação de livros para vocês. Cangaceiros e Fanáticos de Rui Facó. Nesta edição, aqui na página 145, vamos lá. Foto 1, na tela. Vocês estão vendo aí o pessoal do Caldeirão do Beato Lourenço, da Santa Cruz do Deserto. Aí o do Caldeirão são as pessoas que foram presas, foram levadas logo após o bombardeio. E aí vocês têm crianças e mulheres logo à frente e os homens um pouquinho atrás, atrás como se fosse uma cerca de vara, como vocês estão vendo aí. Voltando aqui para a gente, para mostrar a capa do livro, obviamente. Lampião, Cangace, Nordeste, da Aglaia Lima de Oliveira. Terceira edição. Nessa terceira edição, aqui tem uma página e tem uma coisa espetacular, gente. Assim, vocês têm aí... O braço de Corisco sendo retirado do museu para sepultamento. Olha, gente. Ele estava sendo retirado aí desse plástico e colocado justamente numa dessas urnas que tem aí embaixo. Inclusive, tem a fotografia das urnas. Estou colocando aí para vocês. Na mesma que eu tenho urna para o sepultamento das cabeças do Lampião, Cangica, Azulão, Maria Bonita e Corisco. Aqui, como vocês estão vendo, nossa segunda e terceira fotografia. Na verdade, só uma. Vamos lá. Terceiro livro. Reis Vidal, Padre Cícero, Joazeiro, Visto e Perto. O Padre Cícero Romão Batista, Sua Vida e Sua Obra. Está aqui. E na tela vocês têm Joazeiro, 1927. O Padre Cícero cercado de uma comissão de engenheiros norte-americanos do Serviço das Obras Contra as Secas. Olha aí, gente. Uma fotografia. Não sei se vocês conheciam, mas está aí. Para vocês. Vamos lá. Novamente, foi uma, duas, três fotos. Quarta foto. Lampião, o rei dos cangaceiros de Billy James Chandler. Está aqui. E aí eu vou colocar para vocês. Está aí. Dois jovens nazarenos. Circa 1924, mais ou menos 1924. O clã dos nazarenos perseguei Lampião tenazmente. Notar os vestimentos dos cangaceiros. Os cangaceiros, vestimento de cangaceiros. Os cangaceiros e seus perseguidores, quer soldados ou civis, geralmente vestiam o mesmo tipo de roupa. Aí vem aqui. Cortesia do Cartório, Floresta, Pernambuco. Eu nunca tinha conhecido essa foto fora desse livro aqui. Vamos lá. Senhor Pereira. Uma, duas, três, quatro. Quinta fotografia. Nertã Macedo, o comandante de Lampião, né? Livro do Senhor Pereira. Nesse livro tem umas fotos interessantes. E eu quero, colocando aí na tela, Padre Pereira. No caso, Dona Chiquinha e Padre Pereira. Mãe e pai de Luiz Padre. Aí na sequência. Não sei se vocês já conheciam. Quero mandar um abraço para a família de Luiz Padre. Um abraço mesmo aí. Em breve estaremos lá. Entrevistando eles. E aí está aí uma fotografia incrível. Provavelmente essa fotografia era colorida daqueles quadros, né? Que a gente tem nas casas. Temos aqui Benjamim Abraão, Entre Anjos e Cangaceiro. Frederico Pernambucano de Melo. E... tal. Aqui é uma fotografia, colocando aí na tela. É uma foto muito conhecida. Vocês já conheciam provavelmente essa foto. Só que o que eu quero mostrar a vocês é aqui. Inverno de 1936, Lampião com Chapéu de Feltro. Em uma das fotos que foram vendidas às grossas no sertão. Esta autografada por Benjamim Abraão. Aí eu quero colocar a cortesia Ricardo Albuquerque, Sociedade do Cangaço. Aí eu ampliando aí para vocês. Está lá. Por Benjamim Abraão Boto. Aba Filme. Fortaleza. Está aí a grafia de Benjamim Abraão. Vamos lá? Lampião em 1926. Luiz Rubem aqui. Livraço. Livro muito bom. E... Na página 281. Pedro de Albuquerque Uchoa. Pedro de Albuquerque Uchoa, gente. É o... O caba que... Assinou a... A dita patente de Lampião. Está aqui, Foto Jornal. A tarde 21 de setembro de 1933. Aqui eu acredito que... Tenha sido a primeira vez que a foto dele foi publicada assim em livro. Porque eu não conhecia essa fotografia antes. Vocês conheciam? Conhecemos aqui no livro. Vamos lá? Érico de Almeida Lampião. Sua História. Livro de 1926. Também tem uma fotografia muito fantástica. Que está aí na tela. Partida para Gavião. Volante José Guedes em marcha para Gavião. Município de Vila Bela. Vila Bela é... Serra Talhada atualmente. Essa fotografia de costas, assim, lembra um pouco a fotografia que tem do grupo de Lampião. Tirada em Juazeiro do Norte. Aí. Olha que fantástico, né? A foto que eles estão de costas. Está aí, gente. Vamos para a penúltima. Imagem. Está aqui. Lampião. Seu Tempo e Seu Reinado. Volume 3. Frederico Bezerra Maciel. E aí tem uma fotografia. Fotografia que não tem mais provavelmente é Sr. Pereira. Tem aqui, ó. A grandiosa imagem do Padre Cícero no Horto. Dominando o Cariri. Então, está muito parecido com o Sr. Pereira aí nessa imagem. Vou deixar aí. E vocês colocam para mim nos comentários se vocês acham que é Sr. Pereira. Porque existe uma outra fotografia. Ele com de óculos, com a roupa assim. Inclusive tem um, ele com a Mauri. Eu vou colocar para vocês verem também. Mas é fantástico essa fotografia. Vale, mesmo que não seja Sr. Pereira. Mas vale pela curiosidade. Como era a subida do Horto aí pela rua do Horto, né? Fantástico. Não sei se aí atrás é uma ponte. Se é a ponte do Rio Salgadinho. Dá para ver. Roberto Júnior, me dê uma ajuda aí, meu filho. Será se é? Valeu. Vamos lá. E vamos para a última imagem do livro do Daniel Arão Reis. Luiz Carlos Prestes. Um revolucionário entre dois mundos. E está aqui uma fotografia que eu achei aqui fantástica. Que é Soldado da Coluna Miguel Costa Prestes. Ou seja, a gente só costuma ver as fotos do próprio Luiz Carlos Prestes. Mas aí vocês estão vendo Soldados da Coluna Miguel Costa Prestes. A curiosidade que eu quero mostrar nessa imagem são as jabiracas que eles estão usando, né? Estão usando os lenços no pescoço, como vocês estão vendo aí. Valeu, gente. Esse é o nosso cangaço na literatura. Trazendo fotografias para vocês. Quero a contribuição de vocês. Quero que vocês comentem aqui, comprem nossos livros e compartilhem nosso vídeo. E também se inscrevam aqui no canal, cangaço na literatura. Valeu, gente. Tchau e corta.